Notícia Internacional é destaque no nosso site, a reportagem vai aparecer aqui na tela agora Ataque a tiros em uma escola no Texas deixa 15 mortos Foi o que disse o governador, a reportagem é da agência Reuters Um homem armado matou 14 alunos e um professor em uma escola primária no estado norte-americano do Texas Foi o que disse o governador do estado Nenhum detalhe estava disponível imediatamente sobre as circunstâncias do ataque que aconteceu por volta de meio-dia no horário local E essa cidade fica a 130 quilômetros a oeste de San Antônio Mas um hospital disse na página do Facebook que recebeu 13 crianças como pacientes em ambulâncias ou ônibus para tratamento e que duas delas estavam mortas Um outro hospital, que fica em San Antônio, informou que recebeu dois pacientes do tiroteio, uma criança e um adulto O departamento de polícia regional disse na página também pelo Facebook Que o suspeito autor dos tiros foi preso pouco depois de uma da tarde no horário local Mais cedo o Distrito Escolar Independente postou uma mensagem no Twitter descrevendo o incidente como um atirador ativo Numa rua local acrescentando que as forças de segurança estão no local, sua cooperação é necessária Neste momento não visitando essa escola, esse local Portanto, a reportagem da agência Reuters destaca 15 mortos E há informação de que o atirador matou 14 crianças, 14 alunos dessa escola no Texas No nosso site, é claro, você vai ter a atualização completa sobre esse assunto Música Música Música